Bom dia minha gente, sou eu mesmo, viu meu Instagram, ele não foi hackeado, ele não foi invadido, como muita gente tá pensando por respeito das pessoas que estão me perguntando, que me acompanham aqui, sou eu mesmo, tá, eu não queria partir pra esse lado, eu não queria ter que expor certos tipos de coisa na internet, entendeu, eu não queria ir pro lado da justiça, porque desde sexta-feira eu tô tentando resolver amigavelmente, eu só quero o meu dinheiro de volta, mais nada, eu só quero o que é meu, o que é meu por direito, o que é meu dinheiro de volta, mais nada, mais nada, não quero ficar desgastando, sabe, porque isso desgasta, mas desde sexta-feira que a gente tá tentando, entende, não quer, então tem que ser dessa maneira, entendeu, infelizmente, porque eu não gosto, isso me abala demais psicologicamente, mas muito, muito, entende, mas não quer, então vai ter que ser desse jeito, infelizmente, eu falo porque isso me desgasta. Mas venho trazer uma posição pra vocês, depois que eu tiver uma reunião com os meus advogados, que vai ser hoje, às três horas da tarde, vou tá aí um procedimento, vou ter que dar uma pausa no procedimento, né, falar pra médica, pra dar uma pausa no procedimento, pra eu poder tá atendendo os advogados, né, que tenho esse horário com eles já marcado já, né, pra que a gente possa resolver, né, não posso contar ainda mais detalhes antes de falar com os advogados, depois eu venho e trago os detalhes tudo pra vocês, entende, mas tô tentando ainda, ainda, resolver amigavelmente, entende, isso é desgastante demais, mas é demais. Uma pessoa, minha gente, que é do meio artístico, fazer um negócio desse, negar o reembolso de um valor, que eu não assinei nenhum tipo, nada de contrato, nada, nada, nada de contrato, a pessoa falou que iria me enviar o contrato dos advogados, até hoje eu espero, isso na sexta-feira, na sexta-feira mesmo, antes de contrato ser enviado, serido, eu falo, eu não quero, eu não sinto segurança, eu não quero mais, é a pessoa dizer que já pegou esse dinheiro e já aplicou o dinheiro, como assim, como assim, entende, como assim, e e pasme, e pasme, entendeu, já vi comentários ontem, ontem, entendeu, de pessoas que passaram por algo parecido com a mesma pessoa, entendeu, com a mesma pessoa, isso não vai ficar desse jeito, mas isso não vai. Minha gente, a gente teve uma reunião agora com os advogados, né, ia ser às três horas da tarde, mas ele tem horário agora de manhã, então pra mim foi ótimo, foi maravilhoso, eu não posso dar detalhes de nada agora, né, mas em breve se eles, quando eles autorizarem, né, eu venho e conto tudo aqui pra vocês. É, não tem nada a ver, eu não sei de onde que as pessoas tiram essas ideias, é coisa com joguinho, né, é coisa do joguinho, não tem nada a ver com joguinho, antes fosse que seria muito mais fácil de resolver, muito mais fácil, entendeu, pra que ficar discriminando no joguinho, é muito mais fácil de resolver, então não tem nada, mas assim, ó, nada a ver com joguinhos. Mas enfim, agora é só esperar o retorno dos advogados, já tivemos a reunião, já mandei tudo, 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 né, que eu tinha que enviar pra eles, né, e fiquei aguardando, porque, vamos ver, né, qual será os próximos capítulos, porque eu vou falar, eu vou alertar, porque eu não vou deixar que outras pessoas passem por isso, porque até pessoas famosas já foram na internet, né, pra expor algo parecido com a mesma pessoa, com a mesma pessoa. Pra vocês terem noção do negócio que é que eu tô falando pra vocês, isso aqui foi um comentário de uma pessoa, entendeu, de uma pessoa, lá no post dessa pessoa famosa, entendeu, pra vocês terem uma noção da gravidade, entendeu, fora, fora, outros famosos que já abriram a boca na internet pra falar dessa mesma pessoa, e eu, besta, eu só tiro uma conclusão, eu sou muito idiota, besta, imatura, ingênua, eu sou muito, muito, isso aqui são outras pessoas, entendeu, que eu já conheço, já, que eu converso no direct, olha, pelo amor de Deus, tô indo agora ali, né, fazer uma realização de um sonho que eu espero por muitos anos, né, e agora eu tenho a condição de tá fazendo, né, de tá realizando esse sonho, eu fico muito, muito, muito feliz mesmo, de verdade, pra muita gente pode parecer uma bobagem, uma besteira, mas pra mim não é, pra mim não é, pra mim é a realização de um sonho, qualquer coisa que eu conquiste, mesmo que seja o mínimo possível, que a pessoa olhe assim, né, e fala assim, ah, que bobagem, ah, que besteira, eu sou muito grata, muito, muito grata mesmo. Olha, minha gente, o que tá de graça aqui, ó, ó, e tem um bilhetinho lá, ó, free, tá vendo, quem quiser pegar, pega e leva pra casa, tá novinho as coisas de piscina, ó, novinho, novinho, passei aqui por uma ruazinha, tá vendo, uma ruazinha que não tem quase ninguém, tem uma pessoa ali com um carro, com uma seta assim, ó, uma menina lá, não sei se ela já tá esperando pra vir pegar essas cadeiras, né, eu tô com um caminhonete, se eu quisesse levar pra casa, eu levaria, né, mas eu não tenho uma piscina, se eu tivesse uma piscina, eu levaria pra casa, mas tá ali, ó, de graça. Bom dia, minha gente, boa tarde, olha quem chega de sorriso bonito, com o gato, crente, que as tribulação vem, mas ela fica lá, naquele lugar, porque as vitórias vêm, tudo serve na hora certa, entendeu, tô com uma feridinha aqui, tô com uma feridinha aqui, porque é estresse, é emocional, a pessoa fica abalado, mas Deus garante a vitória do crente. Olha que delícia, minha gente, eu amo, vem carne, esse ovo aqui que ele é assim, ó, tem gente que não gosta não, né, mas ele é aquele ovo que ele é assim, sabe, esqueci o nome, batata, todo mundo pediu igual, só que a batata de sofrimento é assim, diferente, tá vendo, french fries, a minha se chama home fries, e o molhinho também, deixa eu pegar isso aqui, esse molhinho aqui, é molho holandês, que fala, amor? Chama holandês mesmo. Então, mas é de holandês? Eu não sei. Em português? Não. Ó, minha filha, a gente sai, era pra não ter enrolado no guardanapo, como a gente faz, né, e a gente sempre, quando como pão, a gente não come essa borda, que a gente não gosta, só ele que gosta, mas eu e Sofia não gostam, a gente traz pra Clifford e... Pega-se pirulito, foi, pirulites. Vai dar uma voltinha pra ver as roupas, vai ficar sentado na loja. Aqui você pode ser feliz assim. Minha gente, olha que bonita, e são de ferro, olha, super pesado, de ferro, eu acho que deve ser ferro e cerâmica por dentro. ó, essa cinza daqui só tem essas três, essa e essa assadeira aqui, essa laranjinha daqui tem quatro, tem o conjunto e tem aquela ali, ainda tem aquela assadeira ali, tá vendo, maiorzinha? Mas eu acho bonita e pesada, viu? São pesadas. Essa aqui é 99 dólares, essa menorzinha, 79, mas não são baratas, né? Será que são boas? A gente passou aqui por diversão, a gente tava na marcha e agora a gente viu aqui, nas chinesinhas, fazemos as minhas, foi, Sofia? Tem cadeira de massagem, né, Sofia? Vamos lá, gente, como elas pintam, tá vendo? Elas não usam paletão, elas limpam às vezes com a mão e fazem de tudo pra não borrar. Gente, olha só, ó, me surpreendeu, viu? Olha isso, tô vendo aqui pra vocês verem, olha isso, ficou bem feita, eu gostei, menina. Tu acredita que eu gostei? Olha, de lado. Eu gostei. Ó, minha gente, eu só vi como ficou bonitinha, a mulher fez até florzinha, olha. Olha, ficou uma graça. Eu não gostei, menina, eu gostei. Olha, deixa eu ver, isso daqui tá quieto. É quase no borra pra fazer. Minha gente, mas olha pra isso. Carteira. Bora, menino. O que é isso, hein? Misericórdia, que sono envenenado é esse? Hein, amor? Gente, eu não tô brincando, olha como ficou bonitinho. Olha, não soa agora, ó. Olha isso, ficou muito bem feitinho. Olha, Sofia. Ficou muito bem feitinho, eu gostei. Ó. O local é lá do lado da Marshalls, da... Da Key de Wembley. E aí Se inscreva no canal Vamos lá falar um pouquinho do procedimento que eu fiz Eu coloquei dentro de resina, não é aquele que você tem que desgastar seus dentes para você poder colocar Eu tive um desgaste muito pouco na parte inferior porque eu tenho uma mordida cruzada Eu tinha uma mordida cruzada que inclusive a doutora desgruzou minha mordida E eu tinha dentes completamente virados Tinha brechas nos meus dentes Se vocês verem anteriormente nos vídeos e vocês pararem assim Vocês vão ver que há brechas entre os dentes também Que foram preenchidas com a resina Então assim, a consulta com a doutora Karina é 100 dólares Cada lente, cada resina, ela custa mais ou menos 350 dólares Você pode dar um sinal para ele, você ir pagando até o dia do procedimento Que isso ajuda bastante Deixa eu ver mais para me lembrar o que eu tenho que falar com vocês A consulta pode ser também online Você pode estar fazendo online Como é que funciona? O mínimo de lentes que você tem que colocar é 10 embaixo, 10 em cima Esse daí é um mínimo Só que você precisa fazer uma consulta para que a doutora saiba qual é a sua necessidade Se você vai precisar fazer uma limpeza mais profunda Se vai haver tártaro na hora que for fazer a limpeza também Se você vai ter que fazer a obturação Se você já usou o aparelho antes Se você tem uma mordida cruzada Se você tem dentes tortos Tudo isso dá para consertar através das lentes de resina Mas é um procedimento que é importante Cada pessoa, cada indivíduo fazer uma consulta Para saber qual é a sua necessidade Eu achei super bom Eu coloquei 12 dentes embaixo E 10 dentes em cima Os meus dentes antes Eles já eram grandes Eles estavam com muita mancha de café Que eu nem sabia Ele teve até uma pigmentação Nesse meio do dente aqui assim De café que estava bem forte amarelado Fora que eu estava com uma sensibilidade muito grande Devido ao aparelho que eu coloquei aqui Nos Estados Unidos Que isso fez com que meus dentes se desgastassem bastante Então se eu fosse fazer também um clareamento dentário Não iria dar certo Porque eu iria sofrer demais E meus dentes iam ficar muito mais sensíveis Porque quando eu coloquei aparelho aqui nos Estados Unidos E quando o dentista foi remover Ele desgastou muito os meus dentes Mas muitos Que assim, não podem nem tocar Com aquele aparelhozinho Que é, sabe? Com aquela sensibilidade muito grande Então assim, isso poderia me prejudicar E a resina Os dentes de resina Eles protegem também os seus dentes Você tem que ficar fazendo manutenção A cada seis meses E se você for uma pessoa cuidadosa A cada ano você faz Como eu falei pra vocês Não tive quase desgaste nenhum Só tive na parte de baixo Porque teve que descruzar a minha mordida E porque eu tinha dentes completamente virados Mas eu estou muito feliz Muito satisfeita Eu já estou agendada Já faz muito tempo Esperando por esse momento E é isso Faça sua consulta Porque cada indivíduo É um caso diferente Minha mordida Era errada Além também De eu querer fazer Por parte de estética Também Entendeu? Porque foi um sonho Que eu sempre quis fazer Também por questão Da minha mordida Porque meus dentes De cima Naturais Eles já são grandes Por natural Eles já são grandão Eles não parecem Mas os dentes da frente Eles são grandão E a minha mordida Era como se embaixo Ela fosse maior Do que a de cima É como se aqui fosse A parte de baixo E a parte de cima Ficasse aqui Entendeu? E tem que ser desse jeito A mordida tem que se encaixar certinho E foi o que aconteceu E a doutora Ajeitou tudo Ela descruzou a minha mordida Vai Olha minha gente Ele é tudo Esse menino Que ele quer Ele quer que eu faça Uma enquete aqui Para perguntar a vocês Se esse capacete dele É bonito Que parece um chapéu Olha isso minha gente É um chapéu É um chapéu O modelo tem um chapéu Baixa a cabeça um pouquinho Nada Só baixar a cabeça Para me ver Sim Demore não Esses seus passeios Não viu Passeia demais Para o meu gosto Vai No instante Deixa eu ir para aqui Mas no instante Ele voltou Ele foi colocar uma gasolina Mas ele voltou Numa carreira Tudo para se amostrar Aqui para voltar Mas disse Se amostrar da mão Quanto é que tu estás perdendo? Mais de 80% O chapéu é feio Mas você gosta Né?